Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Fã dos Espíritos, eu sou Eduardo Sabar, que a gente tem vídeo todos os dias às 8 horas da noite, já deixa seu like, verifica se você está inscrito, clica no sininho para receber todas as atualizações de hoje, a gente vai continuar o papo sobre traição, que foi um vídeo que eu fiz há pouco tempo, e que realmente está bombando, é um dos vídeos do canal que mais está dando ibope, então eu vou responder uma pergunta que as pessoas estão fazendo, alguma pessoa fez, desculpa, eu não lembro agora, eu estou aqui na maravilhosa praia de Ilha Bela, litoral norte de São Paulo, e é esse barulho maravilhoso, é o barulho da praia, eu amo praia, mas não dá pra ver porque está à noite, eu acabei de chegar, então eu queria gravar um vídeo para não ficar sem vídeo. Bom, o que acontece com a consequência da traição? Nós vamos supor uma situação em que uma pessoa fez uma pergunta, imagine Joãozinho, é casado com a Mariazinha, certo? E aí o Joãozinho é casado com a Mariazinha, etc, aí o Joãozinho o que ele faz? Ele vai lá, conhece a Fernandinha, e aí a Mariazinha fica sabendo disso, A Mariazinha fica sabendo que o Joãozinho traiu ela com a Fernandinha, o que a Mariazinha faz? Tudo bem, claro que a Mariazinha tem sua parcela de culpa, porque ela é uma pessoa de mente fraca, ela vai lá e pum, tenta se suicidar, tenta não, vamos dizer que ela consiga se suicidar. O que vai acontecer aí? O Joãozinho ganhou um débito, ganhou um débito grave, porque ele sabendo que a Mariazinha era uma pessoa, por exemplo, fraca mentalmente, que poderia fazer esse tipo de coisa, Ele foi lá e mesmo assim, sabendo que tinha o risco de socorrer, traiu ela com a Fernandinha, e aí ela foi e se suicidou. Não interessa, Joãozinho adquiriu uma expiação, se a Fernandinha, aí depende de quanto ela sabia da história, mas se ela sabia muito, ou sabia de tudo isso, ela também adquiriu uma expiação. Aí o que acontece? Vamos supor que a Fernandinha sabia, vamos supor um diálogo, a Fernandinha falou para o Joãozinho assim, essa sua mulher é uma trouxa, aí o Joãozinho falou assim, não, eu tenho medo que ela se mate e tal, Aí a Fernandinha falou, e daí que ela se mata, a gente não tem nada a ver com isso, beleza, a Mariazinha descobriu e se matou, os dois ganharam um belo de um débito, talvez até maior do que o da Mariazinha, viu? É assim mesmo, eu estou dando esse exemplo porque eu já vi muitos casos dessa forma, já li, já vi, já conversei com espíritos, como eu comecei a ter mediunidade, muito aflorado, eu ia em todo lugar, ia lá, ia conversar com espírito aqui pra ali, E aí eles me contavam as histórias dele, hoje eu já não ligo mais, né, porque eu já estou acostumado, mas, tudo bem, aí o que acontece? Vai, passa o tempo, o Joãozinho desencarna, a Fernandinha desencarna, E aí eles se encontram com o ponto espiritual, aí a Mariazinha, vamos dizer que ela deu um tiro na cabeça, ela lesionou o cérebro biológico dela, óbvio, né, que foi o que causou o desencarno, né, a morte física, a morte biológica dela, Porém ela lesionou também o perispírito dela, então por mais que ela tenha atenuantes, ou seja, ela apesar de ter a grande culpa do suicídio, ela tenha atenuantes porque ela é desequilibrada, O suicídio, o motivo foi provocado por outra pessoa, que não teve nem um pouco de dó dela e tudo mais, ela vai sofrer sim, ela vai cair no umbral, vai ficar um pouco mal, papapá, papapá, Só que ela vai ter que reencarnar, ela vai ter que reencarnar com problemas mentais, e a Mariazinha, não, peraí, a Fernandinha e o Joãozinho serão os pais dela, Por quê? Porque eles também tem responsabilidade sobre o ato dela, essa é a expiação deles, além deles irem para o umbral também, babi bababá, Eles vão ter essa responsabilidade, essa responsabilidade em conjunto dos três espíritos, aí vamos dizer que ele reencarna, ela reencarna, eles tem um filho, O filho é a Fernandinha, ops, perdão, o filho é a Mariazinha que se suicidou por causa dos dois, vamos lembrar, a Mariazinha é a filha dos dois, E os dois foram os que causaram o suicídio da Mariazinha, o que acontece? Eles não aguentam porque, eles vamos dizer, não são espíritos muito evoluídos, Eles, obviamente, por estar nessa situação, e acabam largando a Mariazinha na rua, ela é adotada, tum, beleza, o que aconteceu? Eles agravaram ainda mais o débito deles, então eles vão ter que reencarnar de novo, e aí começa, vamos dizer, a matemática, né, ao quadrado, ao triângulo e tudo mais, Nem sei se existe ao triângulo, não existe, esquece, começa a aumentar o débito, com a Mariazinha e também com Deus, Aí pode ser que a Mariazinha se recupere, ultrapasse dessa situação e continue a sua caminhada evolutiva, Então os dois tem um débito com a Mariazinha, mas como a Mariazinha já está evoluída, não precisa mais deles, O débito deles vai se transformar em outro tipo de débito, mas do mesmo nível ao pior, Quanto mais eles empurrarem para frente o débito, vai ficando pior, vai ficando pior, Aí eles vão lá, a mesma situação, mesma situação, eles reencarnam, tem uma filha com problema mental, Que pode não ser a Mariazinha mais, porque a Mariazinha já evoluiu, eles não querem a filha, Aí agrava ainda mais, quanto mais vai passando, vai agravando, então essa é uma história normal, Que pode acontecer realmente de fato, em algum momento eles vão ter que lidar com essa situação, Então daí a gente pensa o seguinte, por que que Joãozinho tem um frigo problema mental? Por que que Marcelinho tem um problema físico de nascença? Por que que o Marcão, nada que ele faz dá certo, o cara está sempre pobre, por exemplo, Não que ser pobre seja ruim, mas está sempre passando necessidade, Sempre suando para conseguir algo para comer, vamos dizer assim, Tudo que o cara faz, o cara se dedica e não dá certo, o cara planta e não dá, Por que? Algum motivo tem, não é não? Então quando vocês veem um Andrezinho que dá certo na vida, tudo que ele faz dá certo, É porque ele tem poucas expiações, ele tem mérito de vidas passadas, algo assim, Isso não quer dizer que a vida inteira vai dar certo, pode ser que ele por exemplo, Tenha um acidente de carro e tenha que amputar uma perna, isso pode acontecer, Porque pode ser uma expiação só de outra vida, mas o que a gente tem que entender com tudo isso, É que não cai nenhuma folha no som, sem que Deus queira, Então todas as expiações, que não são aquelas provocadas por nós mesmos na mesma encarnação, Tipo fumar, fumar, fumar e desenvolver um câncer de pulmão, Dirigir bêbado, bater o carro e morrer, tirando essas, se suicidar, Essas daí o cara está provocando instantâneo, né? Todos os outros problemas, eles vêm de outra encarnação, Eles vêm de outras vidas suas que ocorreram, igual eu que tive muitas expiações, Eu já lhe contei aqui as trocentas milhões de expiações que eu tive, Várias do plano físico, várias material, Tive problema com dinheiro um monte, fiquei falido no fundo do fundo do fundo do poço, Devendo um monte, já tive um monte de problema, E isso faz parte da vida, entendeu? Depois de um tempo a gente acaba se recuperando, A gente sempre, nossa vida é assim, é normal, Então é isso que eu estou contando, eu gosto de contar esses casos para vocês, Para vocês pensarem e refletirem, Se hoje você está aqui embaixo, relaxa, Você pode muito bem subir, dependendo do seu esforço, óbvio, Porque se a encarnação está aqui, a expiação está desse tamanho, E o seu esforço é desse tamanho, ó, você ultrapassa ela, Você vai penar, 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 A hora que você chegar aqui, ó, pronto, já venceu, Seja fisicamente, seja por exemplo, o médico fala que você nunca mais vai andar e você anda, Seja você faliu e você se recupera, Seja você não tem um, não consegue achar um companheiro ou uma companheira, Mas você se esforça, se melhora, né, Fica uma boa pessoa e você alcança, entendeu? Tem tudo na vida, tem esse lado que vem para a gente, Para detonar, entre aspas, Mas que na verdade não é para detonar, É para a gente aprender também e também pagar nossos erros do passado, Mas tem também o lado bom, Então, seja você, com qualquer um desses problemas, Entende algo, você pode se superar, Agora, se você está, por exemplo, com uma audiência terminal, Vai morrer, tudo bem, não tem nada de mais, Morrer não é ruim, morrer não faz mal, O que é ruim é só quando o cara morre, Duas situações, ou o cara se suicida, Essa é a pior morte de todos, A gente sempre fala aqui no canal, tem trocentos vídeos, Então aprendi sobre isso, é a pior, 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 Não existe nenhum lugar na Terra tão ruim quanto o lugar que vão os suicidas, E a outra é se o cara tem vício, O cara é ruim, prejudica as pessoas, Tem vício, vai ser ruim, mas não vai ser tão ruim, Por exemplo, como alguém que faz mal para os outros, Aí nesses casos é terrível, Tirando isso, A morte não é nem um pouco ruim, Garanto para vocês, A morte é algo muito bom, muito tranquilo, Não precisam se preocupar, Se você está, por exemplo, com uma doença, Agora, se o seu problema não é esse, Se o seu problema é outro, relaxe, Você vai conseguir superar, Seja firme, forte, Trabalhe, se esforce, Se dedique, Não faz as coisas mais ou menos, Eu vejo muita gente, Eu vou ser sincero com vocês, Eu aprendi isso com os espíritos, Mas eu vejo muitas pessoas fazendo as coisas mais ou menos, Esperando um bom resultado, Não vai dar certo, Se você fazer as coisas mais ou menos, Você vai ter um resultado mais ou menos, Se você quer ter um resultado top, Você tem que fazer tudo top, É verdade isso, Os espíritos pegam muito no meu pé, Em relação a isso, Não trabalham tudo isso, Falam, Não tem jeito, Se você quer fazer as coisas assim, Mais ou menos, Vai ficar mais ou menos, Se dedica, Faz direito, Presta atenção, Faz de novo, Entendeu? Então é assim, Se a gente quer alguma coisa realmente, De bom na vida, A gente vai ter que fazer, Por onde? Não existe milagre, Não existe corrente, Não existe pirâmide, Não existe, Coisa que você ganha dinheiro, Sem fazer nada, Não existe recuperação física, Se você não tomar conta, Se você não tomar remédio direito, Se você não se esforçar, Para fazer as coisas, Não existe, Relacionamento fácil, Se você é uma pessoa difícil, Eu estou querendo dizer assim, Não existe milagre, A gente tem que fazer, Para merecer, É isso, Valeu pessoal, Muito obrigado, Deixe seu comentário abaixo, Se você concorda comigo, Se você não concorda comigo, Fala o que você quiser falar, E até a próxima, Novo amwelto, Eu te vouیso, Novo amém, Eu te amo, Eu te amo,